O que é a Unidade de Conservação? E, na sequência, eu tenho os próximos artigos, artigo 8 até o artigo 21, falando de cada uma dessas Unidades de Conservação. Então, o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que eu tenho cinco categorias de Unidades de Conservação de Proteção Integral. Artigo 8º me fala quais são as Unidades de Proteção Integral. E, na sequência, o artigo 9º me fala da Estação Ecológica. O artigo 10 me fala da Reserva Biológica. O artigo 11 me fala do Parque Nacional. O artigo 12 do Monumento Natural. E o artigo 13 me fala do Refúgio da Vida Silvestre. Essas são as cinco espécies de Unidades de Conservação de Proteção Integral. São de Proteção Integral. Por quê? Porque eu não posso ter retirada, extração dos bens ambientais ali previsto. Eu não vou levar árvore embora, não vou levar recursos minerais embora, não vou levar pedra embora, não vou levar nada embora. Eu só posso ter uso indireto. Eu brinco. Unidade de Proteção Integral, você só tira self. É a única coisa que você tira nessas Unidades de Conservação. Depois, na sequência, eu tenho as sete espécies de Unidades de Conservação de Uso Sustentável. Nas de Uso Sustentável, tem o uso, tem a extração, tem a retirada de materiais, só que de forma sustentável, para eu garantir a perenidade, a perpetuidade daqueles recursos ambientais e, consequentemente, daquela Unidade de Conservação. E aí eu continuo na mesma linha. Fui até o artigo 13, com as Unidades de Proteção Integral. O artigo 14 vai me falar quais são as Unidades de Uso Sustentável. E aí, na sequência, o artigo 15 fala das APAS, Áreas de Proteção Ambiental. O 16 vai falar da área, Área de Relevante Interesse Ecológico. O artigo 17 vai falar da Floresta Nacional. O artigo 18 da Reserva Extrativista. O 19 da Reserva de Fauna. Dia 20, artigo 20, da Redese, Reserva de Desenvolvimento Sustentável. E o 21, Reserva Particular do Patrimônio Natural. O que você precisa saber? Saber quais são de qual categoria, quais são da outra categoria. Então, uma dica. Três coisinhas para você decorar aqui e não errar mais, tá? Eu até prefiro decorar as de Uso Sustentável. Apesar de ser 7, é facinho de decorar. Primeira coisa que você vai decorar. Falou de área. Então, Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, é Unidade de Conservação de Uso Sustentável, tá? Só não vai confundir, pessoal, com Área de Reserva Legal e Área de Preservação Permanente. A PP e Reserva Legal não são Unidades de Conservação. Elas estão lá no Código Forestal. É outra lei, tá ok? Então, beleza. Área, Unidade de Conservação de Uso Sustentável. Falou em reserva. Reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva particular do patrimônio natural, também Unidade de Conservação de Uso Sustentável. Tem uma exceção que você precisa lembrar, mas é fácil. A única exceção tá aqui, ó. É a reserva biológica. E é fácil de lembrar, porque bio é vida, né? Vida é importante, então a reserva biológica, ela é uma unidade de proteção integral. Todas as outras quatro reservas restantes aqui são de uso sustentável. Então, você decorou quatro reservas, mais duas áreas, dá seis. Pra terminar as sete unidades de conservação, ficou faltando só uma. Essa você vai ter que decorar. É a Floresta Nacional. Então, Floresta Nacional é a Unidade de Conservação de Uso Sustentável. Que você não vai confundir com Parque Nacional. Parque Nacional é a Unidade de Conservação de Proteção Integral, ok? Então, nós vamos ter lá, na sua prova, provavelmente, a explicação sobre a unidade de conservação, de uso sustentável, de proteção integral. E aí, a pergunta, assinale a alternativa que contempla uma unidade de conservação que é de proteção integral ou que é de uso sustentável. Geralmente, eles vão colocar aqui três alternativas que são de proteção integral e só uma que é de uso sustentável. Beleza? Abraços bons estudos a todos e sucesso na sua prova da UAB. Tchau, tchau.